Fala meu povo, faê, nosso The Way tá vivo, não pelas mãos de Dona Netflix, mas pelas mãos dos fãs de The Way, que é isso que importa. Na semana passada eu recebi um e-mail e o assunto desse e-mail era The Way ou Filme. Por princípio eu abro esse e-mail, porque The Way ou Filme. Se você quer que a gente abra um e-mail na nossa vida, coloca The Way ou qualquer coisa. Eu vejo sempre, correndo. Na descrição do e-mail estava uma petição dos fãs de The Way para a produção de um filme, que é um filme feito por fãs, para contar a história do ponto de vista dos fãs sobre a paixão por The Way. Eu assisti o vídeo, o trailer, que eles mandaram por e-mail, porque eu fiquei, cara, vai que é zoeira, né? Vai que eu caio no gemidão do WhatsApp aleatório. Eu diria fácil, né? Fácil. Abre ainda mais botando The Way. Eu abri o vídeo para ver o que era, vi até o final e é bem legal. Panda não assistiu ainda e vai assistir agora em vídeo com vocês. Eita, vamos lá. Depois a gente comenta, mas tem ainda o trailer de The Way, o filme. O filme. O filme. Bora lá. Eita, que eu tô errado aqui. Isso aqui é o comentário, porque eu botei um comentário lá. Nossa, o dele tá vivo. Sem ver o vídeo, eu coloquei. Tudo bom? A pessoa que fica empolgada. Vamos lá. Fiz menininha com a blusa do lobo. Fala. Todos queremos. Eita. Eita. Mas o outro culto massivo faz parte. É o nosso sonho. Ai, que bonitinho. Ai, que maneiro. São os papazinhos. Ei, Lucy. Não eles o escutam? Por que ele não é? Ele é tão estranho. Eita, bullying. É o nosso fã clube. Eu posso dizer que eu estou um pouco obsessivo com esse show que eu não posso parar de pensar. Eu sei que minha família e amigos me desculpem. Eles podem me sentir isolado. É muita gente, cara. Quadro. Eu vou assistir outra vez. Ela disse que há movimentos. Cinco de elas. O personagem diz isso. Michelle. Ela diz que eles fazem coisas que nós não podemos imaginar. E não funciona melhor se eles, pelo menos... As menininhas, cara. Maravilhosa, seus garotos, gente. Correndo atrás. Isso é algo que você contempla, tentando encontrar cinco pessoas? Olha a galera que é envolvida no projeto. Pô, bem legal. E as filmagens são bonitas, sabe? São, né? Os takes. É bem feito. O livro do povo, tudo ali. Olha esse cara. O livro do povo, tudo ali. Sempre tem um bully, né, cara? Sempre, cara. Beijo, bullies. Ei, você está bem? Ei, eu vou te dar um vídeo. Ei, eu vou te dar um vídeo. Você não tem que provar nada a eles. Eu estou procurar a border que é difícil de encontrar. Talvez você não sei o que eu estou falando. Deve a fronte da frente abril. Seja feita para três meses ou não. Mano não deve ter que esperar mais para ver a maior parte da nossa existência. O que se não é a sua place? Você sempre faz esses grandes gestos, mas não é sempre o que é necessário fazer uma diferença. Eu lembro que você tem a nossa conversa hoje e, em vez de falar sobre o que está acontecendo, você prefere falar sobre movimentos. Que realidade você está vivendo? Isso não é um culto, você vê? É um show de televisão. E é um pouco triste, honestamente. Nós temos padrões e parte da terapia cognitiva é ser capaz de nos identificar. Você acha que eu uso o O.A. como um mecanismo de evidência? Tem gente que assiste também. Como eu vejo, eles estendem uma invitação aberta para nos deixarmos em algo maior. E eu sou RSVP-ing. RSVP-ing. Gente... É muito bom isso. É um pouco. Vários diferentes, ambulância, PQM. A casa abandonada e as meninas correndo. Quero achar o Bert Marlin. Ainda não, é um salto do estímulo. Como eu vou acabar nessas situações? Não sei, amigo. Eita, ele entrou. Ainda não, eu vou aprender algo disso? Eu não sei. Ainda não. Eu acho que o nome do filme não sei. Eu quero saber onde eu estaria, talvez eu sei. Ainda não, mas eu vou entender. é o nome do filme é é muito bonitinho cara que legal, que bonitinho é muito fofo como fã de The Way ver o cuidado que eles tem pra fazer essa história e o que eu achei legal, que me chamou muita atenção nesse trailer é que ele é totalmente baseado nas conversas dos fãs de The Way então todas as teorias sobre a série ser muito mais do que apenas uma série dela passar uma mensagem principalmente de humanidade, transformação o que a gente quer pro mundo o que a gente quer pra nossa postura do dia a dia o trailer é sobre isso sabe, é sobre como que a gente não aceita, a gente não se contenta com o que é dado pra gente a gente quer mais a gente quer sempre mais e assim, o próprio Zalbach Panglis ele coloca muita lenha nessa fogueira ele tá o tempo todo respondendo porque que The Way não retorna e cada vez mais coerente ele não quer perder esse fandom que é um fandom muito precioso não, eu acho que esse fandom de The Way agora acompanha o Zal e a Brit Marlin pra sempre qualquer projeto que eles fizerem eles viraram o nosso foco principal de fandom todos os filmes que eles fizeram juntos até hoje incluindo a série The Way são conteúdos com uma mensagem muito positiva sobre proteção ao planeta Terra recursos naturais salvamento da humanidade do quanto a gente precisa abrir o nosso coração e a nossa mente pra enxergar além do que a gente vê no dia a dia eles sempre fazem essa comunicação com a gente eu não acho que eles vão parar só porque não vai ter mais deu a ele é, e quando você fala de fandom você sempre pensa em alguma coisa muito agressiva, né? é assim, fandom de super-herói é assim, fandom de... de muitas séries, né? videogame, de séries tipo, mas em The Way é tão diferente é gostoso é uma galera tão de boa tão tranquila é e tipo, é aquele negócio, né? é a série montou um... uma fantasia de que tudo teria acabado na série a série acabou e aí na realidade está imitando isso então a gente está meio que vivendo essa espera que a série falou que teria que ter é isso e eu acho que todos os fãs aqui do lado de fora sabem que independente do que The Way vai fazer no futuro no presente seja lá quando for dentro do nosso coração as mensagens de The Way entraram de verdade é verdade o que a gente precisa fazer com relação ao mundo com relação a respeitar o próximo a enxergar além a não desacreditar das pessoas por exemplo nesse trailer mesmo você tendo tipo ai, não fala com ele ele é tipo esquisito tal a gente não pode agir assim sabe? a gente tem que sempre lembrar dos ensinamentos que a Brit Marlin deu me deu aí que é veja além da alma da pessoa todo mundo tem a chance de melhorar e de crescer veja o eu invisível veja o eu invisível do outro que ele tem muito mais valor do que ele faz para sobreviver nesse mundo que a gente vive usar o outro dia ele sempre coloca aquelas caixinhas nos stories para a galera mandar pergunta e uma sempre tem alguém falando cadê meu Dewey salve Dewey Dewey parte 3 e tudo mais e ele deu uma resposta da última vez agora que eu achei muito fofa ele disse assim olha quando Dewey foi produzido é porque se abriu uma janela de oportunidade para que eu e a Brit levássemos essa história para o mundo essa janela se abriu nós contamos duas partes dessa história e essa janela se fechou de repente o mundo não se viu mais acatando essa história entendendo essa história agora tem que deixar a porta da frente aberta ele falou agora tem que não falou exatamente com essas palavras mas ele disse que da mesma forma que essa janela se abriu e se fechou em algum momento ela pode se abrir novamente e ele disse que ele e a Brit Marlin sempre estarão dispostos a continuar a história de Dewey basta o mundo se abrir novamente para essa história e a gente sabe que a humanidade está passando por um período muito duro agora de transformação de muitas guerras de muitos problemas de muitos ataques e talvez não seja o melhor momento para a mensagem de Dewey continuar talvez agora se ela continuasse ela virasse um freak show e não é isso que Dewey é então guarda Dewey bonitinho e a mensagem de Dewey para no momento que a humanidade estiver disposta a ouvir de novo eles continuam essa história uma coisa certa nós fãs de Dewey estaremos sempre por aqui esperando uma continuação de Dewey é porque se a Dewey o anjo original teve que ficar lá naquele porão no aquariozinho dela junto com os amigos dela a gente fica aqui no nosso aquário treinando os movimentos treinando nossas EQMs e fazendo bem sabe fazendo bem ao próximo enxergando o eu invisível das pessoas esperando nunca julgar sem antes conviver questionar e entender o lado do outro acho que essa é a grande mensagem de Dewey comenta aí com a gente se vocês gostaram desse trailer o que vocês acham dos fãs se movimentarem para fazer esse tipo de conteúdo extra falando muito mais do nosso lado de fã de Dewey do que da própria série em si eu acho que nós como fandom de Dewey também temos muita história para contar das nossas próprias vidas lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem um link desse trailer para você ir lá assistir dar um view para a galera comentar comenta lá que você está falando do Brasil que a gente é muito fã de Dewey e se você quiser ajudar o filme a ser feito o link também vai estar aqui na descrição e está aqui na descrição também o link do nosso grupo de Dewey no Telegram vai para lá que tem um monte de Anjo Original te esperando beijo obrigada por ter assistido aqui até a próxima e save the way e eu amo the way sim tchau tchau